Olá pessoal, hoje é quinta-feira dia 23 de novembro, são 8 horas e 30 minutos aqui em Sorocaba e eu estou dando início ao evento virtual em que nós vamos discutir alguns aspectos importantes a respeito do IVA, imposto sobre o valor agregado, são vários detalhes muito importantes que sempre é bom falar até porque nós estamos numa fase de reforma tributária e etc, e o IVA é uma parte muito importante dessas histórias. Bom, quem nos estivermos acompanhando ao vivo, nós começamos agora, vamos até as 9 horas e 30 minutos e poderá remeter perguntas à vontade e a respeito não só do IVA, como qualquer aspecto da reforma tributária ora em vigor. Aqui comigo é a consultora Samira Silva, que vai me ajudar a desenvolver esse tema. Bom dia, Samira. Bom dia, seu Nilton. Bom dia a você que está nos acompanhando. E antes de a gente começar a falar efetivamente, nós temos dois decadinhos aí para vocês. Como vocês sabem, todo o material que a gente utiliza aqui no programa, ele pode ser feito download, fica aí disponível logo abaixo no nosso vídeo. Você vai encontrar as telas que a gente vai apresentar aqui e também um excerto da própria proposta de alteração da reforma tributária e lá na parte que eles falam um pouco mais do IVA ou do IBS que a gente vai tratar aqui com vocês. O outro recadinho é que esse mês é o mês de aniversário da CPA e como todos os anos, tradicionalmente, nós estamos realizando um sorteio de um brinde especial, que é uma TV LED de 28 polegadas da Filco. Ela é uma Smart TV, ela tem uma resolução HD, então vocês podem assistir aí toda a programação com uma melhor imagem. E para participar do nosso sorteio, basta vocês se inscreverem logo aqui abaixo, deve ter um campinho aí para você efetuar a inscrição. Ele vai ficar disponível enquanto o evento estiver online e após acabar o evento ele já não fica mais disponível. Quem participa aqui nos eventos presenciais da CPA, não precisa se preocupar que também vai participar do sorteio. É só preencher o papel que eles vão entregar para vocês no momento do evento presencial. E nos virtuais é só vocês fazerem a inscrição aqui durante o evento. O sorteio vai ser realizado logo no começo do mês de dezembro. Então, participem e boa sorte. Quem sabe você aí não é sorteado. Exatamente. Bom, para começar a falar a respeito do IVA, seria interessante relembrar algumas curiosidades a respeito desse imposto. Veja bem, o imposto sobre o valor agregado, ele surgiu na França na década de 1940. E uma curiosidade importante, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, além da França, é clara, que criou o tal IVA, não com esse nome, claro, né? Por exemplo, nós criamos o IPI, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Posteriormente, nós criamos o ICBS e assim por dentro, né? Então, é um imposto que foi criado na França, se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje são mais de 100 países que adotam esse imposto. Inclusive, ao redor de nós aqui, nós temos a Argentina, Uruguai, Chile, todos os sul-americanos que adotam esse IVA. Bom, o problema no Brasil é que a gente sempre copia e, na maior parte das vezes, copia errado. O IVA é para ser um imposto único, que abrange todas as operações. Porém, aqui no Brasil, nós copiamos o princípio da não-cumulatividade, etc. Só que nós fizemos três IVAs. Um é o IPI, que é federal, outro é o ICBS, que é estadual. E esses desdobramentos de IVA é que acabou prejudicando toda a sistemática. E até hoje nós sofremos com isso. Então, a ideia de alguns elaboradores da reforma tributária é juntar tudo para que nós possamos fazer realmente um único IVA. Bom, o que nós fizemos nessa mira, nós levantamos dez aspectos principais desse tal IVA. Inclusive, tem uma questão, já aquela história da nossa adaptação. O nome do imposto, conhecido internacionalmente, é de imposto sobre o valor agregado. Agora, inclusive, alguns chamam de acrescido ou adicionado, tal, tal. Agora, nós começamos, no projeto atual que está na Câmara, nós começamos a usar o relator. Começou a usar a expressão IVA, 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 no meio do caminho. Atualmente, ele está usando a expressão IBS, a sigla IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. E a gente vai comentar, por causa disso, por que nós fizemos, ou por que o relator fez essa modificação. Muito bem, então, vamos aos dez aspectos principais, começando com a denominação. Bom, o primeiro aspecto é a denominação. A sigla IVA, ela representa um imposto sobre o valor agregado incidente sobre o consumo de abrangência geral, adotado em mais de 100 países. Como o senhor Newton falou, vários países já adotam o IVA como uma espécie de tributo para fazer a tributação de todo o consumo do seu país. Alguns autores também utilizam a expressão Imposto sobre o valor acrescido ou Imposto sobre o valor adicionado. Então, a denominação do IVA, a princípio, aqui no Brasil, ele traz esse mesmo conceito dos demais países, Imposto sobre o valor agregado. Uma explicação para essa mudança, inclusive ocorrida agora, lá na Câmara, no projeto. Por que nós começamos a falar de IVA e, de repente, estamos tratando esse imposto como o IBS? Eu tive a oportunidade de perguntar diretamente ao relator, o deputado Luiz Carlos Raul, por que ele mudou. E eu confesso que ele não explicou direito, ou eu não entendi direito, mas ele explicou o seguinte. O IVA é uma denominação genérica, Imposto sobre o Valor Adicionado. 10, depois é 15, depois é 20, e o Imposto vai incidindo na técnica não cumulativa. E o IBS, que depois nós vamos ver aí, é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o IVA é um gênero e o IBS é uma espécie. Muito bem, vamos nessa sequência. Bom, a troca pela sigla do IBS. No projeto da reforma tributária ampla, a sigla IVA foi utilizada inicialmente por algum tempo, como o Zunelton mesmo comentou. Mais recentemente, o relator Luiz Carlos Raul passou a utilizar a sigla IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Uma espécie de IVA, sob a justificativa que esse título é um pouco mais específico. Então, a gente pode perceber que essa alteração, além da razão que o Zunelton falou, é justamente para mostrar exatamente do que é esse imposto. Assim como a gente tem o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos. Então, essa adaptação, essa abrasileirada no IVA, para deixar ele um pouco mais específico e objetivo sobre o que ele irá incidir. É porque isso indica que nós podemos ter um IVA sobre vários, sobre direitos, sobre outras coisas, outras hipóteses de incidência. Quando no Brasil nós estamos preferindo, pelo menos por enquanto, não sabemos se isso será aprovado ou não. Quando nós estamos preferindo a denominação IBS, é mais específico. Sabemos que é o IVA que incide sobre bens e serviços. Não é o IVA que incide, por exemplo, sobre direitos, etc. Eu acho que é essa a impressão. Tomara que nós estejamos certo. Uma curiosidade. A partir do dia 1º de julho, agora, de 2017, entrou em vigor, na Índia, uma reforma tributária. Durante cinco anos, eles fizeram o projeto da reforma tributária e agora já implantaram. O Brasil faz 35 anos que está pretendendo fazer a reforma tributária e não conseguiu até hoje. A Índia, com cinco anos, já conseguiu e aprovou. E lá, o IVA que eles implantaram lá, chama exatamente imposto sobre operações com bens e serviços. Quer dizer, então, acho que pela primeira vez na vida nós copiamos a Índia e não Estados Unidos ou Europa. Espero que estejamos certos. Muito bem, vamos para o terceiro aspecto. O terceiro aspecto é que o IBS ou o IVA, ele vem para substituir 10 tributos atualmente vigentes na nossa legislação. Então, no projeto de reforma tributária ampla, o IBS substitui 10 tributos, que é o IPI, o Impulso sobre o Produto Industrializado, o IOF, que é o Impulso sobre Operações Financeiras, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e o PASEP, o PIS e PASEP, que a gente recolhe em conjunto, a COFINS, o Salário e Educação, a CID e o Combustível, a Contribuição sobre o Domínio Econômico, o ICMS, que é o Impulso sobre Circulação de Mercadorias, e também o ISS, que é o Impulso sobre Serviços. Então, ele vem para justamente simplificar a atual legislação que nós temos de todos esses tributos. É. No Brasil, nós sabemos que quando a gente pretende simplificar, é sinal que vai complicar. Então, tomamos que isso aconteça. Vejam bem. Nós veremos daqui a pouco que o IVA, ou o IBS brasileiro, ele é um imposto não cumulativo, que você toma crédito anterior e vai por fora. Só que, segundo o projeto, nós vamos substituir 10 tributos pelo IVA. E não todos não cumulativo. Por exemplo, o IPI é não cumulativo, mas o EF, não. CSL, não. PIS pode ser, IPASEP pode ser, COFINS pode ser, Salário e Educação, CID e Combustível, não. ICMS, não cumulativo. E o ISS, cumulativo. Então, nós estamos fazendo um bolo aí, de vários tributos, alguns não cumulativos, outros cumulativos, jogando tudo numa panela só, e que pode nascer daí o tal IVA, ou com o nome de IBS. Então, nós estamos monitorando, acompanhando, e vejamos onde que vai terminar isso aí. Muito bem. Vamos para o quarto aspecto interessante. A instituição. Bom, o IBS será instituído por lei complementar federal, nos termos do artigo 61, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. E a nova redação gerida pelo próprio projeto da reforma tributária ampla. Isso porque, toda, dentro da Constituição Federal, para a gente fazer a criação de novos tributos, é necessário que essa criação, ela venha através de uma lei complementar. Então, uma lei ordinária, uma medida provisória, elas não têm o códon de criar novos tributos. Para você ter a criação de novo tributo, é somente através de lei complementar, que possui um processamento um pouco mais lento, que depende de aprovações, de um quórum maior de aprovações. Então, por isso que sempre, por lei complementar, e é por isso também que o IBS, ele tem que vir obrigatoriamente através de lei complementar. É, então nós podemos descrever o processo legislativo, segundo as normas brasileiras, é que nós teríamos que fazer uma emenda constitucional, temos que alterar a Constituição, né? A Constituição tem todo um capítulo, que se chama Sistema Tributário Nacional. Começa lá no artigo 145, termina no artigo 167. Então, nós temos que fazer essa emenda, inclusive, lá no site da Comissão Especial, da Câmara dos Deputados, tem lá uma proposta de emenda constitucional que altera esses vários artigos. E aqui, é importante lembrar que tem que ser por lei complementar, isso é uma determinação do próprio projeto, da própria proposta. Então, tem um ritual na Constituição a respeito dessa tal lei complementar que exige um quórum qualificado. porém, é interessante lembrar que o próprio projeto de emenda constitucional está alterando o artigo 61 para incluir dentre o que se for ser necessário para isso, incluindo os estados e os municípios e o atual. Por isso que tem aí uma renação nova sugerida no próprio projeto da reforma tributária âmbita. É uma exigência que está lá, e nova, e caso realmente o projeto venha a ser aprovado, na sequência nós teremos essa tal lei complementar do artigo 61 com a nova renação que está sendo sugerida. Muito bem, falemos no quinto aspecto. É a regulamentação única. A regulamentação única será emitida pelo superfísico nacional. Assim, as mesmas regras serão aplicadas em todo o território nacional, vedada a adoção de norma estadual autônomo. Também será vedada a concessão de benefício fiscal, pois o IBS não poderá ser objeto de isenção ou redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer outro tipo de incentivo ou benefício fiscal ou financeiro vinculado ao imposto. Isso é uma das partes que acreditamos ser a melhor dentro do IPS. Atualmente, a gente pega os tributos como ICMS ou ISS que são estadual ou municipal, eles possuem uma carga legislativa muito grande. Então, para o mesmo tributo, você tem regras totalmente distintas em um estado, no caso do ICMS, ou nos municípios conforme o ISS. Ainda que você tenha uma lei base para que os demais legalizem isso, existem muitas diferenças e isso acaba causando muito problema na hora de você fazer a apuração. Então, essa questão de você fazer uma legislação única dentro do IPS vai facilitar muito para que as empresas, as microempresas, as empresas de pequeno corte, elas consigam aí recolher e entender o tributo e não ter nenhum tipo de problema posteriormente com a fiscalização. Exatamente. Essa liberdade que os entes tributantes têm de alterar a legislação desses tributos acabou causando no chamado manicômio tributário. É difícil para um brasileiro explicar para qualquer estrangeiro como é que funciona o sistema de imposto no Brasil. A cada dia que passa a gente complica, mas torna-se uma loucura. E o ICMS é um exemplo claro dessa balbúrdia instalada aqui. Por quê? Nós somos 27 estados e esses 27 estados eles têm representação lá no Congresso Nacional, deputados e senadores. Ora, então ele tem uma força por eles, tem uma força política que eles acabam até desobedecendo a própria Constituição e acabam fazendo legislações que não se coadunam com a legislação principal. e aí vira essa tal bagunça. Cada estado tem uma coisa. Vejam, por exemplo, se nós tivéssemos uma regulamentação única que fosse obrigatória em todos os 27 estados mais o Distrito Federal, seria ótimo. Hoje, por exemplo, nós temos 27 legislações mais o Distrito Federal, uma diferente da outra. Além disso, nós temos normas estaduais autônomas. Nós temos aqui no Brasil o Conselho da Política Fazendária, que é um conselho que funciona em Brasília, reúne representantes de todos os estados para que não haja, não ocorram essas disfunções. Só que não se controla isso. Os estados concedem benefícios, reduções de base de cálculo, amnistia, então, ao sabor da sua vontade e não obedecem lá ao conselho. Então, acaba acontecendo o que nós já denominamos de guerra fiscal. Essa tal guerra fiscal é um problema seríssimo. Por quê? Porque no afã, no objetivo de trazer incentivos para as suas regiões, os governadores fazem coisas incríveis, impulsionais, ilegais. e não há como fazer. É claro que isso vai parar na justiça. Só que, como nós sabemos, a justiça brasileira é um pouquinho lenta. Então, isso vai passando, 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 e a situação fica aí. Então, essa regulamentação única para valer em torno do território nacional, essa questão de não poderá, nenhum benefício fiscal poderá ser estabelecido pelos estados, isso é uma ótima solução, porque acabaria com a guerra fiscal e tornaria toda a legislação, no ICMS principalmente, tornaria toda a legislação, pelo menos, mais racional, inteligível, que pudesse ser aplicada. Como toda essa confusão existe, o que acontece? Nós temos autuações pelos fiscos, nós temos processo, nós temos uma quantidade enorme de litígios, são bilhões, alguns falam e até trilhões de ações, de reais, que estão sendo discutidas nos nossos tribunais. Exatamente, uma das razões é essa, claro, há outras razões importantes, mas uma boa razão para que isso ocorra está nessa balbúrda, nessa confusão, nessa colcha de retários que se transformou a legislação tributária brasileira. Regulamentação única é uma ótima solução, eu só não sei se será possível politicamente, mas nós estamos torcendo aqui para que isso realmente ocorra. Quanto menos exceções a gente apresentar dentro de um tributo, mais fácil é de você controlar, então, quanto menos invenção você tiver, quanto menos alíquota zero você tiver, mais fácil é de você controlar. Se a gente pegar um exemplo que é muito clássico, a gente recebe bastante ligações e e-mails também de consultas aqui. O supermercado, o supermercado ele trabalha com uma quantidade infinita de mercadorias e às vezes uma parte delas tem um tipo de isenção, uma outra parte tem alíquota zero e na hora de você apurar todo o tributo daquela empresa vira uma bagunça. Então, as exceções acabam ajudando a atrapalhar, vamos falar assim. Então, essa proposta do IBS de não ter nenhum tipo de isenção, redução de baixa de cálculo realmente também pretende ajudar nesse ponto de você conseguir fazer uma análise mais fácil e mais específica desse tributo. Aliás, é por isso que todo consultor tributário é meio lelé da cuca. Isso no meu caso, que eu sou já antigo, velhinho. A Samira está começando agora, então ela vai demorar um tempo para ficar desse jeito, mas o caminho dessa para continuar na profissão vai ser essa, porque é uma loucura. É por isso que essa reforma tributária será muito bem-vinda e nós temos que aproveitar a oportunidade para fazermos algo que realmente seja... Por falar nisso, você sabe que nós estamos completando 45 anos aqui na CPA. é muito tempo. Nós começamos no dia 1º de novembro de 1972, 45 anos. Aí vocês podem imaginar eu, quantas alterações tributárias eu tive que monitorar, quanto sofrimento durante todo esse tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que valeu a pena, está valendo a pena, porque faz parte da profissão e nós temos que fazer o melhor possível. Mas, por isso, 45 anos, vocês têm o sorteio. E não se esqueçam, concorro, é uma TV, o Smart TV, é um excelente brilho, concorro aí que nós vamos sortear. Logo no comecinho de dezembro estamos fazendo o sorteio. Bom, pessoal, vamos para o sexto aspecto importante. O sexto aspecto é a arrecadação centralizada do IBS. Então, a fiscalização será realizada pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, todo o valor que for arrecadado a título de IBS será feito pelos estados. E uma parte, é claro, depois vai ser destinada ao município para poder suprir o ISS que também está incluso dentro do IBS. Bom, no item anterior nós vimos a situação da questão do superfisco. Superfisco, eu lembro aquela figura do super-homem, algo poderoso. Perdão, por que superfisco? Porque nós temos atualmente, nós temos o fisco federal, nós temos os fiscos estaduais, fisco federal trata de IPI, etc. O fisco estadual ICMS, etc. E também o fisco municipal, ISS e outros. Ora, como vários desses tributos serão juntados num só, que é o IBS, que é o nosso IVA brasileiro, qual é a ideia da Comissão Especial da Câmara dos Deputados? Bom, vamos reunir todos os agentes fiscais desses tributos atuais e formar um superfisco. Então, os agentes fiscais federais, somados aos agentes fiscais estaduais e mais os agentes fiscais municipais, tudo isso vai ficar um grande corpo de fiscalização e administração que a Comissão está sendo chamada, está chamando de superfisco. Bom, eu já estive participando de algumas reuniões com as pessoas interessadas e já começo a perceber, por exemplo, que há uma restrição muito grande dos funcionários federais, estaduais e municipais de juntar uma coisa só. Até porque se juntar, dizem eles, que o comando vai ficar com alguém e esse comando será federal, estadual ou municipal, como é que vai funcionar isso aí? Tem o problema de autonomia, né? Então, esse é um ponto bastante complexo, mas o deputado Luiz Carlos Larios já disse várias vezes, não, eu já conversei com todos os agentes federais, estaduais, municipais, está todo mundo de acordo, está tudo beleza. bom, o fato de dizer que está tudo bem e tal, não quer dizer que na hora do voto a favor da proposta isso será realmente aprovado. Mas, enfim, a arrecadação centralizada é uma grande simplificação, não é, Sabiara? Porque, veja bem, se você juntar a arrecadação do IPI, a arrecadação do IOF, a arrecadação do ICMS, do ICMS, tudo isso num DARF só, num recolhimento só, claro que é muito melhor do que ficar fazendo DARF de tudo quanto é tipo, não é? A ideia seria algo parecido como o simples, não é? O simples nacional hoje, se você ferir e ficar na relação, lá são vários tributos, não é? ICMS, ISS, Poderreva, Contribuição Social, Fisco, Fista, junta tudo e faz um DARF só. Então, a ideia realmente pode funcionar, desde que, claro, logo após a aprovação, não comecem a aparecer exceções e essas exceções, a regra geral, é que acabam prejudicando o mundo. Mas, de qualquer forma, a ideia, então, da arrecadação centralizada, num documento só, é ótima e nós esperamos que isso possa vir, ocorrer um dia quando esse projeto, se esse projeto vier a ser aprovado. Muito bem, vamos para o sétimo aspecto principal. O sétimo aspecto é a não-cumulatividade do IBS. Haverá concessão de crédito financeiro, então, tudo que a empresa adquire e usa na atividade vai gerar algum tipo de crédito. Essa disposição do não-cumulativo, ele também é, ele advém da Constituição Federal, porque a criação de novos tributos, se esses tributos foram criados, eles devem ser não-cumulativos, então, eles devem observar o princípio da não-cumulatividade. E o que é o princípio da não-cumulatividade? Ele visa que você não tribute novamente um produto que já foi tributado na cadeia anterior, então, que você não coloque o valor do tributo sobre outro tributo, gerando, assim, o efeito cascata que a gente fala. Exatamente. Aliás, o princípio da não-cumulatividade está implícito no próprio imposto. O imposto sobre o valor agregado. Então, se alguém vende uma mercadoria, um produto por mil, paga o imposto segundo uma alíquota. Quem comprar aquela mercadoria e for revendê-la, vai pagar o imposto pelo valor da revenda, só que vai descontar o imposto pago anteriormente. Se isso for vendido novamente, por exemplo, uma indústria de imóveis fabrica uma mesa, vende por mil, ela paga o IPI, atualmente, ICMS, PIS, COFINS, etc. Só que, pela não-cumulatividade, essa mesa da indústria é vendida para uma loja de shopping, por exemplo, quando a loja vender, ela vai pagar também esses impostos sobre o valor da venda no varejo, só que ela vai descontar os impostos que foram pagos anteriormente. Você vê que aqui, até que a cadeia de comercialização é rápida, indústria, fabrica, vende para o varejo, varejo, vende para o consumidor final. Mas nós temos complicações, por exemplo, uma hipótese que a indústria fabrica, vende para uma distribuidora, sacadista, digamos, depois, esta vende para o varejo e o varejo vende. Então, quanto maior o é, os elos, os nós que existem nessa cadeia de comercialização, a tendência, o que que é? A tendência é ir acumulando o imposto. por isso que o IVA é imposto não cumulativo, porque quem estiver na cadeia de comercialização desconta sempre, o imposto já paga anteriormente e paga o imposto apenas sobre isso. Isso é, o sistema, como eu disse, ele está sendo utilizado em mais de 100 países do mundo, então ele tem racionalidade. Por quê? Porque o consumidor final, quando adquirir aquela mercadoria, na loja, no supermercado, etc., ele sabe que aquele valor representa o somatório dos impostos, tributos pagos ao longo da cadeia. Então, o IVA é isso aí. Haverá o crédito financeiro, tudo que a empresa adquire. Um detalhe importante, eu tenho participado da discussão a respeito do IVA em algumas reuniões e acompanhado também alguns acontecimentos sobre isso, e me parece que a ideia, isso não está muito detalhado ainda, mas parece que a ideia da comissão é ampliar o crédito. A legislação hoje, por exemplo, no IPI tem um sistema de crédito, o ICBS, outro sistema de crédito, no PIS, na COFIS, outro sistema de crédito. Todos eles restritivos, porque fica abrido aí do contribuinte, não, a receita fala, isso não pode tomar crédito. O contribuinte fala, não, quero tomar crédito. Não, não pode, isso não pode, não pode ir, esse negócio vai na justiça e são centenas, milhares, milhões de ações sobre isso. Então, a ideia é aumentar a possibilidade do crédito, quer dizer, hoje está muito restrito, então, aumentar a possibilidade de crédito no IVA e mais então para tudo, né, isto vai alterar fundamentalmente aquele sistema de crédito que hoje nós temos no IPI, no ICMS, no PIS e na COFIS que são muito restritivos. Essa ampliação desse crédito financeiro é uma excelente ideia, por quê? Porque se fica bem claro, se as regras forem elaboradas com precisão, nós não teremos divergências entre o contribuinte e o Fisco. O contribuinte sabe que pode tomar crédito daquilo e o Fisco sabe que tem a aceitar aquele crédito. Isso será ótimo. Então, a gente imagina que tão logo esse projeto de reforma tributária, se é que ele venha a ser aprovado, se ele for aprovado, nós teremos um texto legal na Constituição e na Lei Complementar que seja bastante claro, que não deixe a menor dúvida sobre o que pode tomar crédito e o que não pode tomar crédito. Porque, sem dúvida nenhuma, é um ponto fundamental do princípio da não-cumulatividade. Quanto mais claro, quanto mais exato, quanto mais preciso for a determinação a respeito do que pode e do que não pode, isso é ótimo. isso elabora em favor do bom funcionamento de um tributo dessa natureza de não-cumulatividade. É isso mesmo. Bom, o nosso oitavo aspecto é que o IBS ou o IVA, ele vai ser cobrado por fora. Então, o cálculo do IBS terá a mesma sistemática atualmente empregada no IPI, no Imposto sobre Produto Industrializado. E isto é, o valor do imposto ser acrescido ao preço cobrado por fora. Então, você não vai fazer aquele cálculo todo por dentro igual a gente tem no ICMS. Ele vai ser colocado e tributado por fora. A alíquota sobre o valor do custo do seu custo. Exatamente. Vamos discutir um pouco esse aspecto para dedicar o quanto é importante essa cobrança por fora. Primeiro, eu gostaria de lembrar que esse por fora, aqui no Brasil, nós temos algumas expressões que são consagradas pela população em geral e às vezes não é bem o que a expressão quer dizer. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você fala por fora, dá a impressão que é venda sem nota, venda sonegada. Tem alguma coisa por fora? Aliás, estão aí as propínolas que sabem que tem alguma coisa por fora nisso aí. Então, o por fora é uma expressão meio complicada para a gente utilizar. Só que aqui, no contexto do IVA, não tem nada disso. Não é isso que a lei vai ser referida por fora. Por quê? Vamos imaginar a questão do ICMS. Nós sabemos que o ICMS é um tributo, um imposto que é cobrado por dentro, ao contrário do por fora. No bom sentido. Então, vamos dar o exemplo de uma venda sujeita ao ICMS de mil reais. Deixa eu voltar naquela história lá da mesa que foi fabricada e vendida por mil reais. Vamos supor que o ICMS incidente sobre essa mesa seja de 18%. Ora, então, seria 180 reais. Não é isso? A indústria vendeu a mesa por mil e ela calculou o ICMS, 18% de mil deu 180. se ela tivesse crédito ela compensaria ou não, mas ela, supondo que não tivesse crédito, ela recolheria 180 reais. Ora, esses 180 reais na nota fiscal que a indústria vai emitir, onde estará? Estará citado na nota que o imposto é de 180. Mas ele é parte integrante do mil. Ele faz parte do mil. Ele não é cobrado por fora. o ICMS é cobrado atualmente por dentro. Isso é um problema muito sério na legislação nacional, porque a gente criou um modelo diferente do IVA e acabou dando muita confusão. Aí está dando confusão até hoje. Então, o IVA, a Brasileirado, que é o IBS, a comissão pretende que o IBS tem a mesma sistemática de cobrança por fora. Isto é, a mesma que é empregada hoje no IPI. O IPI, como é que funciona? Você chega numa indústria, vai comprar uma mesa, quanto custa essa mesa? Custa mil reais. Ah, tá bom. Só que a nota fiscal é emitida mil, supondo-se que o imposto o imposto fosse de 10%, então, é mil mais o imposto, então é mil mais cem. A nota fiscal total vai sair por mil e cem. Isto é, o IPI é cobrado por fora. Por quê? Porque é um imposto que se adiciona ao preço, diferentemente do ICMS que é cobrado por dentro. É mil, mas já tem o ICMS. Isso faz com que o valor do imposto seja maior. quer dizer, o consumidor está pagando mais. E me indicou disso porque o imposto está sendo cobrado por dentro. Ora, então, a ideia da comissão ao criar o tal IVA IBS é que esse imposto seja cobrado por fora, utilizando a mesma sistemática atualmente empregada no IPI, que é mais racional, o contribuinte sabe exatamente quanto está pagando, de mercadoria quanto está pagando de imposto. Aliás, por falar nisso, você sabe que, claro, que no Brasil tem uma lei que obriga que as empresas coloquem na nota fiscal qual é a carga tributária da mercadoria. Então, tá bom, você vai comprar qualquer coisa num supermercado, vai comprar, sei lá, qualquer coisa que você vai comprar lá, o sapato, frutas, alimentos, qualquer coisa que você vai comprar, material de imposto certa, o supermercado deveria relacionar lá o valor da carga tributária que incide sobre aquela mercadoria que está levando para casa. Essa é uma lei que deve ter, acho que hoje, uns dois anos já, mas ela não pegou, não deu certo, no Brasil tem umas leis que não pega. Por quê? Porque se tiver curiosidade de ler a nota fiscal das mercadorias que você compra hoje, experimente comprar uma mercadoria num local e a mesma mercadoria pelo mesmo preço no outro local. Digamos, você vai no supermercado e compra uma mercadoria por 500 e vai no outro supermercado e compra a mesma mercadoria por 500. Bom, na nota do primeiro supermercado está lá. Sobre essa mercadoria incidiu a carga tributária de 28%, digamos. Aí você vai no outro e compra a 500, a mesma mercadoria, o mesmo valor. Aí está escrito, sobre essa mercadoria incide aproximadamente 32%. Quer dizer, virou uma loucura porque ninguém sabe exatamente, com tanto tributo, com tanto imposto e tudo, é praticamente impossível se calcular porque tem empresa que é do simples, que é do presumido, que é do lucro real e vai por aí afora. São tantas as hipóteses que isso acaba tornando impossível se identificar qual é o valor do tributo. Bom, eu imagino que essa técnica da cobrança por fora do IBS que envolve muitos tributos que serão fundidos num só e isso que vai melhorar essa questão. aliás, quem já viajou por fora do exterior sabe disso. Existem alguns países, não são todos, mas existem alguns países em que você pode, quando sair do país, você junta a documentação, você pode solicitar o imposto que você pagou lá dentro. Então, por exemplo, você está saindo do país da Europa, da França, por exemplo, e você gastou mil reais lá, foi na França e comprou perfume. Normalmente, a mulher vai para o país e compra perfume, perfume, roupa, essas coisas. Então, comprou mil reais. Aí, ela pode, em determinadas condições, solicitar na alfândica do aeroporto de Paris a devolução daquele imposto que ele pagou no território francês, mostrando a documentação. Então, você gastou mil, digamos que o imposto foi de 20%, são 200 reais, você acaba recebendo, ali, antes de embarcar, você acaba recebendo aquele imposto de volta. Ok? E aí, você poderia perguntar, mas por que que a pessoa que não mora na França receberia de volta o imposto que ela pagou no território francês sobre determinadas mercadorias? Ah, por uma simples razão. Eu sou brasileiro. eu gastei 200 reais de imposto lá na França. Esses 200 reais meu, do pobre brasileiro, vai entrar no cofre francês. E aí, eles vão fazer o quê? Bom, lá na França, acho que eles vão fazer hospital, estrada, se fosse aqui no Brasil, não sei se seria isso, mas lá na França, hospital, estrada e tal. Esse hospital, estrada, saúde, educação, transporte, isso vai beneficiar quem? O brasileiro? Não, o brasileiro não mora lá. O brasileiro não vai na escola lá. O brasileiro não vai se atender no hospital de lá. Então, o dinheiro que eu paguei de imposto na França acabará beneficiando o francês. É por isso que em determinadas situações você pode receber o dinheiro de volta, que é para que o francês não se beneficie do meu dinheiro. Nessas condições. A gente quer fazer isso aí também. Aqui no Brasil, já tem problema. Agora, como é que a gente sabe qual é o imposto que ele vai devolver para o francês? Se o francês chegar lá e falar eu queria o imposto que eu paguei no restaurante que fui, no carro que eu bloqueei, etc., eu queria de volta. Aí, o funcionário da alfândega brasileiro vai falar eu até que gostaria de alguma coisa se eu sei, mas você me ajuda a calcular? O francês não vai saber calcular. O brasileiro menos ainda. Então, é um problema seríssimo essa questão de não saber exatamente qual é o imposto que foi pago. Exatamente por isso que a ideia do IVA ou IBS ela pode simplesmente facilitar a implantação de um sistema disso que vejam esse sistema ele é empregado nos países mais avançados do mundo nos países desenvolvidos. Ora, na medida que o Brasil não consegue fazer isso ele é conciliado para a segunda categoria segunda talvez até terceira etc. Então, nós temos que avançar para isso e eu imagino que o IVA IBS brasileiro se for aprovado e funcionário pode simplesmente ajudar o mundo a descobrir qual é o imposto que foi cobrado por fora nas aquisições que foram efetuadas em todo o território nacional. Inclusive, existem estudos dos economistas que se o IVA o IBS ele foi efetivamente instituído e funcionar da forma com que ele está previsto na legislação ele vai trazer até o momento no PIB brasileiro não só pela questão de arrecadação mas acho que também pela questão da simplificação as pessoas vão conseguir recolher de forma mais assertiva. É, porque um dos problemas sérios a gente fala sempre em carga tributária todo mundo fala mas a carga tributária é uma das maiores do mundo. Uai, nós não somos campeões em várias coisas nós também podemos ser campeões em carga tributária vergonhosamente. Agora, quando a gente fala em carga tributária está falando do imposto que nós estamos pagando. O problema não é só o fato de pagar é o fato de calcular o imposto. Quem calcula os tributos do ICMS PI, PIS, imposto de renda, etc. Os contadores contabilistas que fazem isso já ficam sabendo como a loucura que é isso daí. Entendeu? Então, isso é um custo. É o custo da empresa. E isso torna o Brasil um país em custo. Voltando àquela história, o estrangeiro aqui não consegue entender porque se demora tanto para se calcular o imposto e correndo e correndo o risco de calcular errado, de processo, de autuação. Aliás, o nosso sistema é complicado porque, segundo o organismo internacional, a ONU, o Brasil foi considerado um dos países que se demora mais para se constituir uma sociedade, uma empresa. Para você formar uma empresa, segundo essas estatísticas, era 120 dias, mais ou menos. enquanto que em outros países em cinco dias, dois dias, já está tudo pronto. A gente está tentando diminuir isso aí, mas realmente é um problema. Isso tem a ver, muito a ver com o sistema tributário. Quer dizer, abrir uma empresa é muito complicado porque o sistema tributário é complicado. Se for menor, claro, há outras razões, mas o tributo contribuiu bastante. Agora, eu estou falando de abrir a empresa, né? E para fechar, aí, meu amigo, possível, se você tiver uma empresa individual, é muito provável que você morra antes de você conseguir baixar a Receita Federal, né? A menos que você seja muito jovem como a Samira. Se for como eu, se eu pedir a baixa da minha empresa individual, é muito provável que eu vá antes, sem dúvida nenhuma. muito bem, gente, vamos na sequência. O novo aspecto que a gente vai tratar aqui do IVA ou do IBS é o princípio do destino. Então, a arrecadação integral será atribuída ao estado de destino, isto é, o local onde o bem ou o serviço será consumido. Esse ponto é muito importante porque, atualmente, existe sempre aquela discussão, aquela dúvida se o ICMS vai ser pago por estado de origem, se vai ser pago por estado de destino, se o ISS é no local da prestação do serviço, se é no local do estabelecimento do prestador de serviço. Então, há esses tipos de dúvidas também que acabam gerando, às vezes, arrecadação em duplicidade do tributo ou a não arrecadação de forma correta, ocasionando multa, ocasionando juros, a fiscalização, autos de infração. com as particularidades, com esse aspecto do IBS, também é para diminuir. Então, o princípio do destino, tudo que for arrecadado vai para o estado de destino para aquela mercadoria ou aquele serviço que está sendo prestado. Exatamente. Uma situação muito comum é a questão da venda de mercadoria de um estado para outro. Imagina uma indústria paulista, ela vende uma mercadoria para uma loja mineira, uma empresa de Sorocaba, vendeu a mercadoria para uma empresa de Belo Horizonte. Essa mercadoria foi vendida por 10 mil reais, o ICMS é de 18%, seria 1.800, de imposto. A grande questão é a seguinte, esse 1.800, ele deve beneficiar a fazenda paulista ou a fazenda mineira. Bom, pela legislação do ICMS atual, nós temos o princípio da origem, de onde se origina aquela mercadoria, aquele produto. Então, esse 1.800 fica todo para a empresa paulista, ou, perdão, para a fazenda paulista. E a fazenda mineira não recebe nada. é claro que há algumas exceções, algumas situações, comenta, etc., mas o caráter geral da legislação do ICMS atual é que se aplica o princípio da origem. Olha, então, tudo que o São Paulo vende para o Brasil, o ICMS fica aqui. E onde aquela mercadoria, aquele produto é consumido, não ganha nada. O IBS, o IVA, ele torna a obrigatoriedade da adoção do princípio do destino. Então, vamos lá. A empresa Sorocabana paulista vende mil reais para a empresa mineira lá de Belo Horizonte. O 1.800 do ICMS, perdão, os 180 reais do ICMS de hoje fica para a fazenda paulista. E a fazenda mineira não recebe nada. No IVA é diferente, é exatamente o contrário. O mil reais de IVA, IBS, que terá que ser pago por aquela empresa, ele não fica com a fazenda paulista, ele fica com a fazenda mineira. É verdade que o contribuinte paga o imposto aqui e depois ele é transcedido para a fazenda mineira. Ora, isso tem, é evidente que tem um problema muito sério, porque imagina o estado de São Paulo, um dos estados mais produtores do Brasil, ele vai perder a arrecadação das operações interestaduais, porque o imposto vai para Minas, vai para Bahia, vai para Pernambuco, vai por aí afora, e não fica aqui das mercadorias, nas operações interestaduais. então, claro que o estado de São Paulo, a fazenda estadual paulista, ela vai perder muito exatamente essa história do princípio do destino. Só que a gente não pode continuar só, raciocinar de um lado só. Vejam bem, o estado de São Paulo é um dos estados mais produtores do Brasil, mas também é um dos estados mais consumidores do Brasil. A gente compra muito coco na Bahia, não é isso? A gente compra, o que a gente compra no estado? Pequi de Goiás, o Pequi de Goiás. É, Pequi de Goiás, açaí de Manaus, açaí da Amazônia, a gente compra sapato, muito sapato, gaúcho, não sei de onde é lá, roupa, a gente compra muita coisa de fora, fora que eu digo de outros estados. Então, o imposto disso que é consumido pelo paulista vai ter que ficar para São Paulo. Então, é claro que o estado de São Paulo produz muito e vende para aqui e vende muito para fora. Só que o IBS do que for vendido para fora vai ser para os estados onde houveram consumo, como a Samira falou da prestação de serviço. O ISS de um serviço que é prestado, consumido no outro, se ele for pago para cá, ele vai acabar indo para o local onde o serviço foi consumido. Então, essa história do princípio do destino é muito mais lógica, até porque tem uma razão que a gente consegue entender fácil. o IBA, IBS, é o imposto sobre o consumo. Não é imposto sobre renda, não é imposto sobre o consumo de bens e serviços. Ora, se ele é imposto sobre o consumo e quem está consumindo aquilo é mineiro, é claro que aquele imposto tem que ficar para onde? Tem que ficar para Minas. Agora, se a Bahia produz uma mercadoria, vendeu para o estado para São Paulo e o paulista está consumindo aquilo, o imposto tem que ficar para São Paulo. Essa é a história do princípio do destino que garante que o território consumidor ficará sempre. É claro que essa história do princípio do destino também, no que se refere a esse imposto, nós temos que tomar cuidado porque isso é um problema que existe de estado para estado, mas dentro do estrado não tem problema. se Sorocaba vender para Piracilunga, se Santos vender para Ribeirão Preto, não tem problema nenhum. Está dentro do estado de São Paulo, não tem problema nenhum. Não é isso? É claro que teria essa questão que essa vida levantou do serviço da empresa Sorocabana que é prestada por uma empresa de Bauru. Claro que a lei vai ter que regulamentar tudo isso e sem dúvida nenhuma nós temos aí o princípio do destino que certamente será aplicado. Enfim, o princípio do destino é uma grande novidade e essa grande novidade que é aplicado na maior quantidade de países do mundo eu acho que ela vai acabar vindo pela lei para ser aplicado esse princípio do destino no IVA ou o IBS brasileiro. E o décimo e o décimo e último aspecto é a cobrança uniforme do IBS e do IVA. O IBS terá alíquota idêntica para quase a totalidade dos produtos e serviços garantindo a tributação mais baixa apenas para os alimentos, medicamentos, transportes públicos e para os bens do ativo imobilizado. O IBS não onerará os bens do ativo fixo e nem os produtos exportados. Então, toda essa questão que tem diversas alíquotas tanto de ICMS a gente tem o ISS também a gente tem alíquotas diferentes só tendo uma alíquota máxima e uma alíquota mínima isso com o IBS vai acabar. É, eu imagino que aquela história da legislação única e essa cobrança uniforme acho que é o grande sonho dos contabilistas. Quantos contabilistas eles têm pesadelo à noite que não conseguem por causa dos problemas de diversidade e etc. se houver uma legislação única e uma cobrança uniforme será ótimo. Por exemplo, alíquota idêntica para a totalidade de serviços no país todo. Nós sabemos que hoje nós temos o ICMS tem 18 tem várias alíquotas das operações interestuaduais tem várias alíquotas então isso é uma loucura. Com essa alíquota idêntica para quase eu estou falando quase porque aqui tem algumas exceções que não será desse jeito mas a quase totalidade será ótimo porque sabemos que era isso. Aliás eu estava ouvindo um especialista tributação que ele é contra essa história de cobrar uma alíquota mais baixa para determinados mercadores alimentos. Por que que vai digamos que a alíquota do do IBS a estimativa inicial que está se fazendo é que seja 25% 25% que seria a soma do ICMS mais o ISS mais o PIS mais o Soma tudo isso daria 25%. Vamos supor que fosse 25%. Só que a comissão está falando não, alimento tem que ser mais barato. Medicamento tem que ser mais barato. Bom, ele falou olha, no caso do alimento digamos que você tenha um alimento que a alíquota do IBS seja zero porque o pobre ele consome aquele alimento então ele vai gastar menos. aí o argumento do tributarista que falou comigo ele disse o seguinte Newton vamos imaginar que você tenha uma alíquota zero por exemplo para arroz e feijão alíquota zero então claro o pobre que supostamente come mais isso ele vai pagar menos imposto acontece que o pobre ele come vai lá um quilo por dia desse alimento e portanto não paga imposto só que o rico ele come dez quilos por dia porque o rico tem mais dinheiro ele come um monte e aí o pobre não pagou imposto sobre um quilo e o rico não pagou imposto sobre dez quilos quem que foi mais privilegiado o rico quer dizer o rico ele compra mais consome mais e consequentemente paga menos imposto então é um supostamente um benefício para o pobre mas o grande beneficiário quem é? o rico tá então nós temos que tomar dizer nós temos que tomar muito cuidado com essa história de tributação mais baixa porque isso pode acabar funcionando ao contrário do que se espera ele falou o ideal é que todo o imposto seja arrecadado realmente arrecadado para tudo para pobre para rico para milhado todo mundo paga e aí a lei o orçamento pega aquele arrecadação e beneficia o pobre aquele dinheiro do imposto do alimento ele tem que ser um benefício do pobre de alguma forma agora simplesmente fazer isenção no preço ou o custo de que ele de que o pobre vai ser beneficiado não é verdade porque o rico consome muito mais e consequentemente ganha muito mais dessas isenções muito bem então daí ele tem essas que pagariam menos alimento medicamento transporte público desde aqui imobilizado veja bem a legislação disse eu não sou da área mas estive conversando com os nossos consultores da área a legislação ela cobra imposto sobre venda de bens do ativo imobilizado mas ela tem algum mecanismo de compensação etc tal demora um pouco 24 meses etc tal compensação a ideia não a ideia desse projeto é simplesmente isentar e acabou porque ele diz o IBS não vulnerará os bens do ativo fixo e também os produtos exportados produtos exportados tranquilo nós já temos isso esculpido na própria constituição que é a imunidade para os produtos brasileiros que foram exportados isso já é muito antigo então simplesmente vai ser repetido até porque como diz um princípio de tributação internacional nenhum país deve exportar tributo ele tem que exportar a mercadoria o produto tributo não porque o tributo se exportar o cara paga lá fora e a gente vai ser beneficiado do imposto que o americano pagou lá então o correto é você exportar só o produto e o tributo fica aqui dentro e por isso que nós temos a imunidade constitucional para as operações de exportação de mercadorias muito bem bom esses foram os nossos 10 aspectos sobre o IVA então a gente finaliza aqui o nosso evento eu queria convidar vocês a acessarem o nosso blog da reforma tributária lá a gente sempre atualiza o seu Nilton sempre faz podcast sobre os novos assuntos novos temas novas notícias sobre a reforma tributária então tudo que tiver quentinho aí da reforma tributária vai estar lá no nosso blog então acessem comentem mandem para a gente o que vocês estão achando para a gente poder também melhorar cada vez mais o nosso blog né seu Nilton exatamente inclusive tem uma grande novidade aí que o governo apresentou nessa semana um novo projeto de reforma tributária um outro texto completamente diferente inclusive no projeto que ele apresentou agora ele está prevendo a criação de dois novos tributos federais é um presente de fim de ano né é um presentão muito bem pessoal então este foi não se esqueçam participam do nosso sorteio né para ganhar o nosso brinde especial de aniversário da CPA bom de minha parte eu fico muito agradecido pela atenção de todos espero vê-los numa próxima oportunidade obrigado eu fico muito bem e aí eu fico muito bem Obrigado.